Tem o assento plus size. Sério? Confia. É, ela tem aí, o famoso, que é um assento especial. É. Quem for do teu lado está lascado, por quê? A regulação é dos dois. Então, se alguém magrinho for do teu lado, ele vai ficar subindo toda a hora. Você lasca oito. Bora lá, bá, bá, lô. Já lembro. Já lembro. Ok. Você, Cristian Bel? Valendo três mil. Valendo três mil? Três mil mesmo? Mano, vai perder mais três mil. Agora tem que botar o tempo certo. Eu vou perder o pão desse cara aqui, pá. Eu que criei ele lá na Bahia. Vou dar lá leite de mamadeira. Fala a verdade que tu é minha cria, ô. De menor dos pequenos, ímpar. Fala ver quem começa. Não precisa ímpar. Três aí, ímpar. Três aí, ímpar. Ó o que falandragem, eu aprendi essa, não você botou antes. Três aí, ímpar. Não, você botou antes. Ímpar. Antes, depois, dois três. Um, dois, três e lá. Ganhei, dois e pá, que ganhou. Você começa. Bota o conômetro. Como? Conômetro. Ô pai, qual o desafio? Ir lá, igual o jogo teve. Tudo aqui e depois tem que correr ali até o seis. Vai lá pra correr pra você ver. Deixa eu lhe ensinar. Até o seis? Mostra pra ele, ó. Mostra pra ele. Você vai aqui. Depois aqui. Aí, ó. Depois vai pra aqui. Boca perdeu três mil. Alguém tem que ficar aqui, ó. Pra mexer nesse aqui, ó. É, eu fico jogando nesse. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica jogando aqui, ó. Alguém vai ter que jogar esse aqui, ó. Aí, ó. Tem que passar, tem que gravar? É. Deixa. Deixa eu ficar jogbateiro assim, ó. Deixa. Não pode, não pode. Não pode gravar, não, acho. Isso aqui, não. O quê? Só se você falar pra mim, ó. Você tá lá. O quê? Pergunta ali, Carlinhos. Pergunta ali. Pergunta, Grisha. Você tem mais moral que eu. Pergunta. Não, você vai dar o carro pra que tem mais moral. Não, não tá dando nada. Bota o capacete. Vocês tem que descer e fazer tudo. Tem que descer e fazer tudo. Vai lá que eu tô com a live. Vai lá sem live. Fala que vocês estão no desafio. Não, eu tô segurando a live, pô. Bota seu cara aí, o cara que trabalha com você, que tem que falhar. Vai lá, Marco. Fala lá que o Cachabel tá querendo. Qual coisa fala? Lucas Guimarães. Tá fazendo a live. Não, fala que... Tá aqui o Carlinhos. Tá aqui. Hã? Não, fala que a gente... Para que a gente... Eu ganho o blanco. Ah, eu ganho o blanco. Hã? Ah, sei lá, sei lá. Acho que não é para... Só não podem rodar ali, ó. Só vai. Começa lá de cima, vocês. Então vamos sair desse... Tem que vir lá de cima, viu? Então não vai rodar, então. Não vai rodar. É lá de cima, igual a galera fez. Só acabar, vai. Você lá. Sobe lá. Sobe lá. Lá, ó. E outra. Pede o capacete ali pro Rafael. Não, precisa sim. Vambora. Isso é do capacete. Precisa. Rafael. Tem o capacete aí que o Boca quer... Quer fazer o percurso. Tem que ir lá em cima. Lá em cima? Tá lá em cima. Lá em cima ali, Boca. Tá lá em cima. Marco. Marco, vai com ele ali de cima. Pode? Bora logo. Calma aqui. O carlinhos não estava lá não. Tá ali fora, meu. Você aposta em quem? Tá aqui, Zé. Minha e Boca. Vem cá, Boca. Eu... Rapaz, pelo procedimento que você fez hoje, eu aposto no Boca. Que procedimento? Ele passou uma hora pra... Pra estar de uma rede pra outra. Eita. Boca. Ele estava treinando? Estava treinando e ele voltou. Só pode rodar na roda ali. Ei, Boca. Ele estava treinando, tá? Na roda, né? Estava treinando pra quê? Mas ele passou uma hora treinando. Não, por isso que você está me chamando. Vai lá em 3.000, né, pai? E você está caindo no canto do vigário. Você falou 3.000, vai correr agora? Vai peidar? Eu sei treinar, acredito. Amei? 3.000? 3.000. O Boca é levinho, mano. O Boca vai... O Boca vai... Lá de cima, vai. Aí, mano. Tu mais a tua primeira. Aí, está vendo? Ele quer pagar. Ele não quer pagar. Olha aqui, Christian. Aí, sabe que ele quer apostar? Ele vai pagar pra ele e não quer pagar pra todos. 5.000. Não é foda. Deixa, calma. Deixa ele perder pra eu ver ele pagando na hora. Só uma mãozada nele. Vai pegue, velho. Vamos ver aí. Está subindo? Cadê ele? Cadê? E aí? Pode subir? Pode? Já está meio nervoso. Oi. Eu, você e Christian. Desafio. Baixa no quê? Eu? É. Se você ganhar... Se você ganhar... É, 6.000 que você ganha. Viado, eu estou morto. Não consigo. Mas você está com o nó. Estou bem todo. Eu estava lá no mesmo brinquedo que você. Vai lá, vai lá. Eu vou ser Christian B. Você vai primeiro. Por que eu vou? Só hora de estourar. Por que? Só hora de estourar, pai. Ah, você é o primeiro. Você não está fata, não, mano? Não, hein, Marco? Eu quero pegar vistão. Primeiro é cabrito. Só quero pegar... Pegar nortão. Tá, vamos começar. Ó, você tem que descer de lá. Vupo. Ó, vou te explicar o bagulho baixo. Ah, caralho, não vou conseguir não, viado. Com qual? Não, lá não é. Lá não é. Lá não é. Lá não é. Aí estou aqui, né? É, só aqui nesse quadrado. Lá não. Ó, tu vai descer. Cadê o capateiro? Calma, tu vai descer aqui. Deixa eu te explicar. Tu vai descer aqui. Vupo desceu, certo? Certo. Vai pular para cá. Vai passar por essa ponte. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Um pé aqui. Um pé lá. E outros? Todo mundo descalço? Sim. Ô, pú. Deixa eu ir falar. É, vai ali. É muito silêncio aqui. Será que o cara... É, não. Ei, 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 Rafael. Tá com a cara desconfiada. É, está muito silêncio, né? Já parou a resenha, né? Será que ele vai brigar se... Não, briga não. Será? Claro que não. Eu sou primo do Carlinhos Maia, pá. Eu sou primo do Carlinhos Maia. Pergunta ele ali. A gente só vai fazer aqui que John Vlogs está na live. Que John... Que Christian Bela postou pro gol. O vlog está na live. E aí, vai começar que horas aí? Vai começar já, já. É? Já sabe que ele vai? Não sei. Boa noite, né? Você vai, ó. Boa noite, povo de carlinhos. Boa noite. Você não vai não? Boa noite. Boa noite, boa noite. Machucou, Luiz. Eu vou sair da primeira coisa. Machucou aqui na corrida, né? Não, mas machucou. Tá maluco foi o que, tornozelo? Tocci o pé na hora que eu caí. Puta que pariu. Vai lá. Faz um gelinho, cara aí. Hã? Os caras vão fazer agora, ó. Vamos fazer a disputa. Aqui, aqui só tava de medo. Esses dois aqui. Como? Estão fazendo uma apostada, o Boca e o Fiche. Esse carinho, Tomás. O irmão já voltou com os capacete. Aqui. Aê. É cabrito primeiro. Toma aí, cabrito. Toma aí, cabrito. Eu vou pagar. O de aposta tem mim, ó. Não. É, aposta. Pai, você não vai pagar nada, pai. Não vai enxerido, velho. O que? Deixa a pomada no meu lugar, melhor. Quer ir no lugar dele, mano? Entra no meu lugar, pode bater? É o que eu mais quero fazer. Então, vai lá. Então, grava aí, cabrito. Vai. Vem entender, hein? Vai, vem daí. Marco, não esquece que nós temos que gravar. É o que eu peguei no Marco. Faz tarde, né? Faz tarde. Quando a gente termina aqui? Vai. Posso começar, então? Vai. Ó, tu já sabe o que eu te falei, né? Vupo, desceu. Vupo, 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 vupo. Ganhou em três mil. Mas começa lá. Hã? Começa lá, filha. Começa lá. Começa lá em cima, descendo aqui. É um desafio. Eu tenho que te curar com a... Bota o capacete. É valendo três mil reais, viu? O quê? Eu não tô patrocinando ninguém. Você tá patrocinando ele. Não. Você tá. Eu não tô. Marco tem dinheiro. Ganha muito dinheiro já. Ele já ganha já. Não, mas deixa entre vocês, viado. Deixa entre vocês. Se eu ganhar, não levo nada. Tá, de boa. Ele só quer participar. Gério, vai participar também? Vai, Gério. Vai, bota o capacete. Vai, Gério. Vai, bota o capacete. Tô quebrado, viado. Posso ir? Já pode ir. Você tá valendo, pai. Tá valendo, não pode chegar ali. Quanto que tá valendo? Acompanha ele. Vai lá. Não, espera daqui, pô. Tá, vai lá, vai lá. Vou esperar. Vai ter um tempo pra fazer tudo. Bota no cronômetro. Quando você estiver lá em cima, não vai contar, já é? É. Me dá aí. É, vai botar... Vai lá. Vai lá. Você tá demais, mano, velho. Ô, isso aqui, devagar... Eu vou te ligar por essa, hein? É melhor. Pra mostrar, não. Pra gastar, hein? Aí. Isso aqui, você comeu lá, chupinho. Não tô mostrando a diferença, não. Ah, ele tá de ôncuro vedado, hein? Ele tava de ôncuro no mesmo, tropa. Cadê? Ó, por aí. É, cadê o cronômetro, pai? É com o John Vlogs aí. Cadê o John Vlogs? Cadê? Não era o seu celular? Hã? Cronômetro aqui, ó. Justo. Aí, Cabrinho. Calma. Calma. Você vai jogar? Puta aqui, pariu. Porra. Quebrou o Google. Pé Google. Não joga desse jeito. Ele tava até triste. Cronômetro aqui. Deixa eu ver onde, pai? Ó, sem roubar, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Calma, filma ali. Filma ali, calma. Pera aí, pera aí. Sai daí, vocês. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Pedir pro cara ficar aqui, o Montanha. Ei, pedi pro Montanha ficar aqui, né? A fera. Segura aqui que o homem... Pra não passar direto. Tá pronto? Pera aí, deixa eu passar aqui pra eu filmar na hora. Vai. Você vai... Você já corre aqui, ó. Ou quer ficar lá em cima ali? Não, aham. Fica aqui e já corre pra lá. Três, dois, um, vai. Ó lá, valeu. O que é isso, Marco? O que é isso, Marco? Nessa lerdeira você já criou, viu? O que é isso, Marco? As bolas tem que tacar, tacar. Vai. Vai, vai. Tem que ser igual pra todo mundo você, hein? O que é isso? Vai, não é, meu? Vai pra mim. Vai. Segurou? Boa. Nossa, não, é só assim, Jélio. Só joga ali, meu. Aí, ó. Isso, cara. Acabou. Ah, vai querer atacar aqui. Trinta e oito. Trinta e oito segundos. Irmão, tu tinha chance de ganhar. Claro. Você tinha chance de trinta e oito segundos. Claro, mas eu ia ganhar essa porta. O Will fez em quanto tempo? Me estraga, cara. Não, o Gustavo fez em quanto tempo? Um minuto. Um minuto? Um minuto. Marco passou em trinta e oito. Ah, mas o problema é esse aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pode ir ali ou não? Pode. Pode. Babau falou que foi. Ele falou pra não rodar. Qualquer coisa é babau, da família. Vai. Pode. Pode. Pode não, Vianca. Pergunta ele ali. Reclamou antes? Ah, estava só brincando, não estava no desafio. Três, dois, um, vai. Estava brincando mesmo. Não, não, não. Vai. Segura. Vai. Olha. Caralho. Parou. Cinquenta. Cinquenta segundos. Caralho. Cinquenta. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Cinquenta. Caralho. Cinquenta. Cinquenta. Ô, ele está mais caro. O Marco está mais caro. Marco está mil, mil e mil. Quem ganha leva três. Não, ele falou que se ganhasse. Não, eu falei que se ganhasse, eu não ia cobrar nada. Eu patrocino. Eu sou patrocinador. Eu não sou patrocinador. Eu sou patrocinador. Você faz a roda dele, agora está pagando um em um. Agora ele fala. Vai ganhar o prêmio dele, eu junto. Vai ganhar o prêmio dele, eu junto. Opa, boa noite, ô, se bora. O senhor é muito pouco, era para ter parado. Estou patrocinado. Chaguinha ganha muita grana. Porra. Ó, vai ter que segurar aqui, ó. Para não... Vai dar, né? Vai, ó. Vai ter que segurar ali. Vai ter que segurar ali, para não fazer. Ó, eu vou gritar quando pode ir, hein. Está pronto, boca? Boca, eu não confio no boca. Estou desengostado. É, não está com certeza. Três, dois, um, vai. Eita. Eita, eita, eita. Eita, eita. Olha como vai. Olha como vai. Olha o jogador. Olha o jogador. Se cair, tem que voltar tudo, hein. Se cair, pai. Vai, cai, né, porra. Vai, vai, levanta. Vai, vai, levanta. Já perdi, já era. Volta tudo, vai. Vai, vim, porra. Não acabou, não. Quanto segundo aí? Trinta e dois. Vai, porra. Bora, está tempo, cara. Bora, você vai ganhar do clichê ainda, caralho. Então, já era, já está agora. Ele perdeu. Pausa aí o caralho. Perdeu. Vamos lá. Ele vai pagar. Peraí, peraí. Eu vou cair, vou escorregar aqui. Cris, está preparado? Está preparado, Cris? Cris, vai. Está preparado, Cris? Está preparado, Cris? Vai. Cris, meu pai. Peraí, 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 peraí. Vai. Pedindo mais uma chance para o Cris. Me dá mais uma chance. Três, dois, um, valendo. Bora, pai. Bora, pai. Caralho, Cris, eu estou aqui, pô. Olha, o pai, ele estava treinando, velho. Você estava treinando, pai. Você estava... Peraí, pô. Para, levanta, levanta, levanta. O fogo que estava querendo, né, pai? É daqui. Olha, eu pensei que era do balanço, velho. Fica fora daí, irmão. Deixa ele. Deixa ele. Aí aqui vai ser difícil para você passar, pai. Eita, eita. Já era, pô. Perdeu até repostar. Tá, meu filho? Olha, pai, esse tempo aí eu conseguia também. Tá, meu filho? Deita, 46 segundos. Voltando. Vai, 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 vai. Opa, vai. Aqui, Cabrera, aqui, Cabrera. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. É o final. É o final. Agora vai, bate no seis. Até o seis. Corre. Eita, eita. Vai, 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 vai. Cinco. Tem cinco. Cinco. Eita, segura. Segura. Eita, segura. Está aqui, cara. Quanto? 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 Um minuto. Mas aí, deixa eu falar aqui. Olha o meu ponto de esclarecimento. Eu pensei que quando o João disse volta tudo, eu pensei que tinha que voltar de lá de cima, rapaz. Não. Aí é ouro. Paga, rapaz. Paga. É, me dê três. Me dê três, agora pronto. Me dê duas pra ganhar. Achei. Tipo, aí agora... Eu bati a cabeça, toma um aluno aqui. Quer ir mais uma? Mais uma. Vai só você. Eu fiz um em dezoito, né? Um em dezoito. Um em dezoito. Mais uma chance. Ó, se eu fazer um em dezessete, eu ganho três mil. Não, não vou apostar. Bora, Boca, vai, meu. Boca é dinheiro, viu? Essa rapariga aqui sua quer dinheiro. Ele tá precisando que é de graça, é osso. Bora, Boca, reato. Acho mole. Bora. Vai. Ó, vai. Bora. Três, dois, um, valendo. Bora. Pura isso. Olha a estratégia. Estrategia. Um caralho. Um caralho. O que eu prender, eu quis prender. Não bebedei isso aí, não ganhava nada. Vai, Calma. Vou passar do lado. Vou passar do lado. Vou passar do lado. Vou passar do lado. Vai, vai. Vou passar do lado. Vou passar do lado. Eu aquela criança, ele é brincar. Vai, bora, Pi. Vai, Boca. Vai, Boca. Você tá cortando por aqui. Bora, eu sou moleque, é dinheiro. Bora. Eita. Não consegue. Ô, Cris, velho, papai. Já consegue. Tá chacareando tanto, papai. Vai, bora. Ai, segura. Ai. Vai, Boca. Vai, Boca. Que balinha. Eu quero meus três mil. Vai, vai. Vai, vai. Danci nos três mil. Danci nos três mil já. Danci nos três mil. Danci nos três mil já. Perdeu três mil, Boca. Peste o mundo. Eita. Eita. Não consegue nem. Peraí. Bora, bora. Isso aqui é o mais difícil, mano. O problema é seu? Peraí. Bebeu, meu. Bebeu, meu. Eita. Vai, vai, bora, bora, bora. Unho, 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 unho. Ah, tem um contato, né? É. Vai, tenta. Dá tempo, eu coubei você, porra. Eu coubei você, caralho. Eu disparajar meu pix. Não. Parai, parai, parai. Não, tem que deixar sempre esse fogo. Aí, empoljaram aqui. Não foi. Tá há quanto tempo aí, porra? Vai. 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 Vai ficar parando aí. Ah, vai. Não, porra. Tem que pular de grandeza. Ah, bota pra volta. Olha a voz da minha. Aí, meuzinha. Eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Meu marido não trouxe meu dinheiro do freio não, que homem tão, tava querendo ser manhão, viu, louca? Você me prometeu esses 3 mil, viu, sai dado de qualquer jeito, viu? Caralho! Os que iam ganhar na prova, que homem é esse. 3 mil, tapa na cara! Eu cuide dos neguinhos machucar, viu, né? Seu jeito, né? Calma, pai. Comprei umas cueca pra ele, né? Só pra dar calma em casa. Cheio de luz, só pra ele. Cuidado! Caralho! Cadê? Isso aqui é o mais difícil. É o mais difícil. Ainda bem que é espuma, ó. É espuma, mano. Se não fosse espuma, é espuma com madeira. Dói de qualquer maneira, pô. É espuma com madeira. Calma aí, vai ter roupa de mim. Calma. É uma bailarina. Ganhava o carro. Se tivesse me colocado nesse bagulho aí, fi, era a minha cara, essa porra. Essa porra dizia. Vai você, meu irmão. Oi. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai interrompar em mim. Ai, 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 ai. Ah, ele aprendeu. Meu celular é meu dinheiro, meu irmão. Na minha conta. Olha, então... Eu piquei isso. Não, oxe. Ele tá me devendo cinco mil, já tá devendo três pra você. Sete. Ele sai. Quando eu vou lá na Bahia, eu deixo ele forte. Eu? Levar na Saramandária. Ele veio na Bahia, meu irmão. Só estou lhe vindo aqui na casa da barra. Eu tenho mais de... Primeira vez que eu lhe vindo na minha vida. É? É. Não, rapaz, nós já seguimos outros lugares. Olha lá, os caras vão aí. Grava lá, grava lá. Vamos fazer que ele vai. Pera aí. Pera aí. E aí, vai gravar o tempo não? Ô, João. Tempo. Tempo. Pra ele. Grava aí, bicho. Oi. Calma aí. Cadê o tempo? Tempo. Pega qualquer celular aí pra botar. Tempo. Pega a minha, pega a minha. Pega a minha, pega a minha. Aqui, ó. Ô, pai, já chama o Samu, bateu a cabeça. Como é? Chama o Shamu, chama o Shamu. Cadê o Shamu? Cadê o tempo? Olha lá o Shamu ali, ó. O Shamu ali. Olha lá, o Shamu está ali já. Bora? Bora? Joga o carro aqui, ó. Vai. Calma aí, calma aí. Três. Não, vai lá na frente. Dois. Um. Vai. Eita. Eita. Olha aqui. Olha a roda ali. Olha a frente da roda lá. Sai da roda. Sai daí, rápido. Olha o Tigre, velho. Que que está acontecendo? Isso. Ai, o que é isso? O Tigre está o quê? Rapaz. Sai daí que o cara está indo aí. Vai lá, corre lá. Corre lá. Corre lá. Cai aqui, mano. Caiu. Opa, caiu. Bota. 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 Isso. Eita porra, caiu. A gente deu os cem mil. Isso. A gente tem um homem mesmo. Nunca tem jeito, vai. Dois mil. Dois mil, não. Não aposto em, não. É sim, é sim. Não aposto em, não aposto em. Não aposto em. Não aposto em. Tem que ser parado. Isso. Porta no pedinho. Porta no pedinho. Porta no pedinho. Segura no pé. Deixa o porto no pedinho, senhor. Isso. Agora cura. Cura. Isso. Vai. Cura. Cura. Isso. Boa. Boa. Esse aqui não tem grau. É o quê? Boa. Tem que estar no cronômetro. Eu. Quatro. Tá com o Marco. Eu, tá com o Marco. Aí tem que escorrer pra caralho, viu? Vai. Aí, vai, vai, vai. Vai bater. Um cinquenta e dois. Quem é dois mil grifos, Mariano? Quem apostou. Quem apostou. Ah, tinha apostou. É, apostou. Os e tem pra ele, que ele tá... Ele foi uma pontuação boa, viu? Os e tem, viu? Um cinquenta e dois. Um cinquenta e dois. Tem uma tigresa pra ele hoje. Dá, dá, né? É. Vai lá, vai lá, Cabrinho. Tem mais um, mais um. Castanho, vai. Oxê. Caralho, tem mais um, nem fodeza. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vai dar essa bolinha aqui depois. Vai. Pronto? Pronto. Vai. Oi? É um e cinquenta e dois. Três. Dois. Um. Vai. Eita. Travou. Bora. Caixão da barra, barra. Vem essa legenda aí. Vamo, Castanho. 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 Agora o que vai pegar? Já tá todo bambu aí. Ixi. Ixi. Só me segura. Todo bambu. Todo bambu. Ixi. Vai. Vai, a mão. Vai. Vai. Bora, Castanho. Você é rápido. Tá pensando que é dinerante? Bora, bora. É, eu te ligo, pá. Se você ganhar, você vai nascer na sua ilha, Castanho. Rápido, Castanho. Não tá pensando que é Blay Blade. Tá pensando que é jogo de tampilha. ai meu deus pega é castanho ou é castanhão isso comou agora bota isso isso ai joga é agora deixa rápido é agora é agora bora 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 dois três quatro cinco cinco quanto tempo ponto 38 puta que pariu o primeiro era quem? o primeiro era quem? o primeiro quem era? não sei, acho que foi acho que foi o marco da tropa não sei o chata mandei um som o chata mandei um som o chata mandei também o chata mandei eu estou todo doido e outra, se eu me machuco aqui eu não consigo continuar o projeto Cariani e aí? e aí? olha o marco está sangrando o pé dele pega o babel não filma não o pé do marco está sangrando aí eu me machuco não vou querer treinar mais no Cariani estou pronto para fazer quero ver quem vai ser o último a sair do carro marco, você quer botar o carro já ali no meio? pedir para os caras mas vai botar aonde? já liga o servidor mas vamos tirar as bolinhas aqui vou tirar as bolinhas aqui velho aonde? olha as bolinhas aqui a bagunça tem uma bolinha lá na frente ali também olha já vamos ajudar aqui para cá ajuda aí tropa pega uma bolinha aí pegou? boa vai ajudar aí tropa vai ajudando boa pega mais outro boa vai tropa ajuda mais? isso obrigado gente vou ter essa humildade vou ter essa humildade vou ter essa humildade vou ter essa humildade muito gente boa isso eu acho eu também ramo tropa melhor está na sua mão né? porra não é manual ou automático? manual então eu não dirijo tripé tem um do cabrinho para botar dentro do carro para botar aqui ó aonde é? aqui no meio aí ó nesse meio para fazer lá o para ficar maneiro é fica maravilhoso que aí dá para a gente ficar em cima tá ligado? gravando voando para botar aqui é é é é é o eu quero deixar ele forte eu quero deixar ele forte o que é mais tarde né? o responsável pela criança aqui mandar pagar a medidas aqui não rolar onda Ele sabe que a gente da Bahia do mesmo com o terreno precisa pagar essas moedas, né, pai? O que é que é isso, pai? É pagar o dinheiro do ladrão. É a mesma favela, pra que não vai pagar? É a mesma favela, você é liberdade, você é Saramandai, longe pra porra. A liberdade pra Saramandai, você corre muito. Mas aí nós é parceiro, velho. O que tem parceiro é ladrão, ladrão. O que não é ladrão, nós? Nós é ladrão, mas quem tem parceiro é ladrão. Então nós é ladrão, pai. Mas sua caminhada é uma, a minha é outra. Pai, o piques, pai, minha filha tá com dinheiro, viu? Minha filha tá com fome, pô, filho. Esse negócio não é aqui, não, velho. O que tem negócio de dar leite, eu não vou lançar, mano. Se quiser lançar carne de frango, não vai ter, não. Não vai ter pedindo nada, não, mano. Não quero piques, velho. Pai, nós não é parceiro? Nós nem abraço, nós não é curta hoje. O ladrão, eu disse que eu sei, ladrão. Quem tem parceiro é ladrão. Mas você tá na casa da Barra, homem, pedindo piques, pai. Bate numa foto. Pai, deu bagunça, eu caio ali, bato a cabeça. Quer dizer, na verdade, eu caí, bati a cabeça, internet. E o conteúdo? Eu passando de palhaça. E o conteúdo, não valeu? Eu caio ali também, pai. Mas o problema é seu, meu irmão. Que caloteiro. Meu empresário, se resolva. Não, eu não sou empresário, sou mais nada. Meu empresário, se resolva com ele. Eu era empresário dele há um ano atrás, larguei. Aí, vou mostrar um story. Muito belo, muito belo. Que vai ficar feio pra você. Eu prefiro ser amigo do que ficar cobrando ele das coisas, entendeu? Faz muita merda. Meu empresário, cobra logo, pai. Pai, você quebrou a corrente, pai. Que porra que você fez aqui? Aí, como assim? Aí, você quebrou a corrente? Eu sou ladrão. Só com o rádio, não é de nada. Ela tá... Ih, era, meu irmão. Vai pagar o que deve ou vai rolar exposição? Marquora. Marquora. Que você não pode com essa maior onda. Você não pode com minha onda, pai. Só se tiver prancha. Aqui, ó a base do ladrão. Ó a base do ladrão. Duco. Posso botar uma mão pra trás e cair pra dentro? Só uma. E eu vou com duas aqui. Duco, duco. Duco, 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 duco. Mas vai avançar? Neste... Eita, caralho. Que taba. Eita, barra. Que taba da cara, meu irmão. Calma. Aí eu parei já. Aí tá ali, mano. Aí deixa eu falar a parada aí. Marcio, filhinho, respeita. Ganhou dinheiro ontem com o topo. Esqueceu. Vai sair no lucro. Vem. Solta os três. Vai ganhar o máximo de respeito. Olha o carro, vai passar aí, ó. De 10, de 5 meses. Se tiver liso, eu vou fechar a parada. Pode vir, pode vir. Cobre, então. É, põe. Irmão, é prova de resistência. Se você quer moleza, é um carro que tu vai ganhar, irmão. Já não vai participar. Já vai participar, sim, senão. Já não vai participar. Tá de frescura. Não, eu vou participar, filho. Ai, meu, fica isso aí, mano. Você que tá me devendo aqui, velho. Pode. Pode comprar, quer um empresário. Paga aí o que ele vai fazer pra você? Não vou pagar nada, não. Vou pagar nada, não, filho. Toda a minha. Ô, paga pro caralho, mano. O cara tá comprando um pouco, filho. Tu não é empresário dele? Eu não sou empresário de pouco, não. Ah. E quem é, né, puxabilidade? Ah, a mãe dele. Ah. O cara tá puto, ó. Tá querendo, ó. Não tem nada a ver comigo? Pode ir pra trás, vai pra trás. Todo mundo entra por aqui. Aí. Calma aí, na moral. Você tem que vir um pouquinho pra cá pra ficar no meio. Senão não dá. Aí o grado. Ó. Vai ficar zica, vai ficar zica. E a gente dos lados, tá ligado? Gravando o mapa. Ali, ó. Ué, e o cara não vai ter tê-te aqui, não? Quem? Lá em cima não começa, não, brigar. Por quê, irmão? Não, vai ter o quê? A brigada? Ou a brincadeira? Só pra eu entender. A brincadeira do jogo. Eu esqueci que você era sua. O último a sair do carro. Ah, do carro, verdade. Esqueci de viajar, viajar. Xabei, xabei. Aí, bravo. Ela não, os carros mesmo. Tem que ver quem vai participar agora. Mar, liga o servidor. Já bota dois, duas câmeras. Essa aqui não, geste um. E outras duas. Essa daqui, ó. Então não vai fazer duas câmeras, né? Uma dentro. Três. Uma dentro. Essa e a do Gélio. Três câmeras. Gestes um, dois e três. A gente vai precisar de tomada e carregador. Não, isso é... Rafael, já fala com o homem aí, ó. Tomada e carregador. Ele tá agilizando tudo pra nós. É isso aí. Duas tomadas. Duas extensão. Três. Tem três celular com três. Não, 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 não. Não, 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 não. E eu sei que isso é fácil pra você. Carregador. É se chover. Acho que não vai chover não, troca. Ó, o chato tá falando se chover, se tiver chovado. Choveu, choveu, choveu. Choveu, choveu, tropeu, choveu, ó. Se não tá aguentando, só lá lá, fi. Aí, aí eu... Falta assim, ó. Aí, já. A gente tá porra, tá molhado. Joga um pouquinho pra esquerda. Aí, deixa bonito. Ô, Boca, cê pagou três mil dele e meus cinco. Vambora. Me deu essa corrente aqui, de cem reais. Vambora. Sim, essa corrente... Vambora, pagou, pagou no peixe e meus cinco. Ele me deu essa corrente aqui. Do Gélio. Aí, Gélio. Boca, deu a corrente sua aqui pro Christian. Eu sou o cara. Acê, eu vou fazer uma consulta. E aí, Boca? Ô, Cristian, tá pago, pai. Carlinhos, tamo montando tudo, hein? Cadê a extensão? Só três extensão e boa. Uma, a gente vai botar uma ali. Nossa, eu vou dizer que tem uma. Esse problema de frente tá muito forte, véi. Meu amigo. E aí, mãe, ela vai pra Tikibá? Queria. Queria? Eu não aguento. Ah. Eu acho que o cara vai aguentar até quanto tempo? Acho que não aguento só. Sem comida, sem bebida. Sem, sem... É mesmo? Sem comer nada? Sem beber, sem... Então o cara já tá preparado pra comer ali já, véi. O problema é se o cara querer cagar e minjar, e aí? Não pode também. É. Ô, se o cara, se o cara já tá comendo preparado, agora se o cara querer minjar e cagar, já era. Perde. É. Se mijar ou dormir aqui dentro, perde. Minjar, pedrão. Se ele dá uma minchada, tipo, um pouquinho, já era, já era, véi. Cara, que carro cheiroso, hein? Que cheiro, porra. De novo. De novo, é. Caralho. Calma aí. Aí o carro vai vir aqui lá. Esse carro é o que? Manual ou automático? É. É manual. Vai ficar por aqui. Não usava. Vai ter gente lá. Caralho. Caralho. Enche, não sabe abrir, não, é? Deputivo que não sabe abrir. Tô segurando aqui, ó. Tem que trancar? Quem tá me chamando, Gugu? Eu não vi nada, gente. Eu tava com esse coloco, eu entendo de ver. Por que você tá melado, Gugu? Ah, rapido. Não, eu tô com esse coloco, caralho. É uma brincadeira, pô. Eu não posso melar meu cabelo, não, vovô. Se não, cai tudo. É. Ei, viu o anãozinho hoje? O anãozinho tava aí ontem. É? No canal. Eu vi também. Viu? Viu? Viu o rapaz dele, né? Aham. Valeu. Para lá, po. O cara tá te chamando, vovô. Não, eu não posso melar meu cabelo, não, cuzão. Se não, vai... Eu não sei...